Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal CelebreCast e nesse vídeo pessoal vou compartilhar com vocês aqui uma coisa interessante que eu descobri recentemente como você gravar, tá? você gravar a sua tela, o seu gameplay usando aqui uma placa de captura no meu caso aqui estou usando a EasyCap 28X sem utilizar o processamento do computador e ainda utilizando o OBS para quem grava aí sabe que quando você utiliza o OBS mesmo você tendo uma placa de captura você utiliza o processamento do computador para você gravar e o que isso pode ocasionar? pode ocasionar perda aí no desempenho da gravação perda na qualidade da gravação e perda também no desempenho do jogo porque além do computador ele está executando o jogo ele também está dividindo o processamento aí para gravar tá? porque a gravação ela é iniciada do computador através do OBS aí ou qualquer outro software de gravação então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma coisa que é bem interessante como eu já falei, então você vai utilizar o processamento da placa de captura para gravar e o computador você vai utilizar exclusivamente para o jogo tá? então eu vou mostrar para vocês como fazer isso aí para ter cada coisa no seu devido lugar para você usar o seu computador dedicado somente ao jogo e não precisar gravar com ele tá? então normal você vai utilizar o OBS tranquilo tá? a placa de captura no meu caso aqui eu estou utilizando esse... o EasyCap 28X tá? mas você poderia responder assim ah, mas eu posso fazer facilmente isso como se eu tiver um outro computador mas nesse caso tipo, a gente não vai precisar de outro computador tá? a gente vai ter um computador rodando o jogo e a placa de captura beleza? então vamos lá como é que é o esquema bom, você vai fazer a conexão tá? a conexão padrão aí é... da placa de vídeo, né? eu tenho a placa de vídeo ali uma conectada para o meu monitor e a outra tá? conectada com a EasyCap como vocês podem ver aqui ó tá? na entrada tá aqui e eu tenho a VGA ali que tá aqui saindo para o meu monitor tá? como vocês podem ver aqui ó ele não tem a saída para outro monitor tá? porque eu na verdade eu não preciso tá? se vocês quiserem colocar um outro monitor que é HDMI para vocês verem o que está sendo transmitido também dá mas não é necessário talvez para você configurar aí a primeira a primeira vez aí você precise para se orientar mas depois que você pegar amanhã você não precisa nem conectar mais o monitor aqui tá? e aqui pessoal aqui para eu ouvir o gameplay tá? eu ouço o que está passando por aqui pelo meu aparelho lembrando que vocês precisam configurar também tá? a saída de áudio para HDMI no computador de vocês ó para isso o que eu vou fazer eu vou clicar aqui ó e vou abrir aqui o drive de som tá? deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês gravando no celular é um pouco ruim aqui então vocês vão aqui em playback por exemplo repare aqui você tem que estar aqui o AMD HDMI output tem que estar no computador de vocês tem que estar como padrão aqui ó tá? para vocês conseguirem ouvir direito e se você quiser gravar é gravar a sua voz pessoal outra coisa que é bem interessante que vocês tem que fazer também vocês vão entrar aqui na opção recording né na opção de gravação no microfone o que vocês vão ter que fazer no microfone vocês vão ter que ir lá em propriedades tá? vão ter que em propriedades vão na opção ouvir tá? e tem que marcar essa opção aqui ó ouvir meu dispositivo tá? ou seja vocês vão ouvir a voz de vocês por que isso? porque a placa de captura ela tem que ouvir a sua voz para poder a sua voz sair também no gameplay se vocês não quiserem colocar a voz no gameplay não tem importância aqui ela tem uma entrada para microfone porém eu não consegui pessoal utilizar isso daqui que seria o modo mais correto né a entrada do microfone não sei por que não sei se há algum problema na placa de captura não sei o que aconteceu porque essa placa de captura eu comprei ela ela usada e nunca usei essa entrada aqui mas eu acho que a função essa função seria o mais correto você utilizar por aqui se na placa de captura de vocês funcionar eu recomendo que vocês conectem o microfone aqui beleza? então feito isso dando tudo certo o que vocês vão fazer vocês vão abrir aí o OBS de vocês tá vamos fechar aqui vocês vão abrir o OBS de vocês vamos configurar tudo certinho não vou mostrar aqui como configurar porque eu imagino que vocês já saibam já saibam fazer isso tá aqui ele está meia tela porque assim mesmo eu deixei aqui se eu quiser esticar eu posso até esticar a tela aqui mas eu não vou esticar ou melhor vamos esticar aqui para deixar um pouquinho mais padrãozinho aqui vou esticar aqui aí vamos supor que eu estou com tela cheia estou aqui com a minha facecam aqui ó como vocês podem ver aí tá então ele vai sair mais ou menos do jeito que está aqui o jogo pessoal tá aqui eu não vou fazer um teste do jogo eu vou deixar inclusive vou deixar alguns gameplays aí na descrição do vídeo para você ver como é que ficou eu gravando desse jeito aqui no meu caso eu não utilizei não estou utilizando o microfone tá eu só quero fazer o gameplay com a facecam que é o meu estilo do canal no momento o canal que eu posto mas se eu quisesse colocar o microfone fazendo esse procedimento aí que eu acabei de falar para vocês eu ia conseguir beleza tá então beleza conectado aqui reconhecido já é lá na opção de display de dispositivo esse monitor ele está como ele tem que estar como monitor principal tá lembrando que ele tem que estar como monitor principal vejam aí na placa de no software da placa de de vídeo de vocês tá então esse daqui que vocês vão ver o jogo tem que estar como monitor principal e aqui tá o Easy Cap o Easy Cap o capturador de vídeo tá ele tem que estar como monitor secundário tá beleza então então aqui o que vocês vão fazer vocês vão abrir aqui o vocês vão abrir o OBS deixa eu fechar aqui esse aqui que é o segredo mas deixa eu eu fechar aqui pra mostrar pra vocês como é que faz desde o início beleza abri aqui o OBS tá vamos lá vamos abrir de novo inclusive tem uns gameplayzinha que eu acabei de postar o que vocês vão fazer vocês vão dar um clique fora aqui pode ser aqui mesmo nessa areazinha aqui ó vocês vão dar um clique no botão direito pessoal aí o que vai aparecer vai aparecer ali ó preview scaling não não desculpa vai tá vai tá ali ó full screen projector tá essa que é a opção que você vai utilizar aí em full screen projector você escolhe o monitor secundário tá que é o Easy Cap aqui ó no meu caso o Easy Cap 28x que é a minha placa de captura de vocês vai aparecer aí a placa de captura de vocês se for uma Evermedia Portable por exemplo vai aparecer aí vai aparecer aí tá aí vocês vão clicar nessa opção tá vamos clicar aqui beleza a partir desse momento já está sendo enviado tá lá pra esse aparelho aqui ó aquela imagem pra gente ter certeza que isso está acontecendo o que eu vou fazer eu vou é colocar o cursor do mouse aqui ó na barra de tarefas e ele vai aparecer ó vocês estão vendo que apareceu ali o preview ali ó essa janelinha aqui ó full screen projector preview quer dizer que daquele jeito ali é o jeito que vai começar a gravar quando eu clicar no na na gravação beleza então agora o que vai acontecer lembrando que vocês precisam ter o pendrive né pra ele colocar o arquivo de vídeo ou o cartão de memória né pra ele colocar o arquivo de vídeo aí que vocês vão fazer vocês vão clicar em record aqui na no OBS não vocês não vão fazer isso tá que vocês clicaram em record que vai usar o processamento do computador vocês tem que apertar o record no aparelho de vocês então no meu caso que seria aqui ó cliquei aqui ele tá em vermelho tá começa a gravar aqui ele não vai gravar porque como vocês podem ver que eu acabei de tirar o pendrive tá acabei de tirar o pendrive tá sem cartão também então ele não vai gravar aqui se eu apertar o se eu apertar o botão ele não vai gravar ó ele acende uma luz vermelha bem aqui mais ou menos aqui ó tá então ele não vai gravar porque ele tá sem o pendrive inclusive eu peguei o pendrive coloquei lá na na no outro aparelho meu aqui pra fazer upload pro youtube então é isso pessoal tá é um recurso bem interessante acabei descobrindo sozinho vasculhei muitos vídeos na internet pra ver se alguém falava disso não ouvi ninguém falar disso eu pensei ah já que eu descobri então acho que eu vou compartilhar com o pessoal é talvez alguém já procurou isso não encontrou também então é isso aí desculpa a bagunça aí na minha mesa tá um azon isso daqui é isso aí então se você gostou deixa o seu gostei deixa o seu gostei se serviu pra você não esqueça de voltar aqui no vídeo e comentar se deu certo ou não tá ou se você não sabia e acha que pode dar certo pra você já comenta aí já deixa aquele dedo no like e é isso aí então a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e cadê o joinha aqui cadê beijo do nego e aí e aí e aí e aí